Tram, tram, vamos tentar descobrir Vou fazer uma macumba Acorda, meu bem, isso é tudo mito Cultura popular de que as pessoas dizem que Ai, o menino tem uma barriga pontuda A menina tem a barriga mais redonda Enfim, meu bem, vai fazer filho Vai, ó, papapapapa, papapapa Fazer filho, que isso é o melhor Prepara que vem Aline Responde na parada Com as principais dúvidas Que você coloca no vídeo do todo Aline Responde Se você não sabe, tem uma playlist só com as dúvidas E eu respondendo a vocês aqui do YouTube Que eu amo vocês, né? Lógico Então eu tenho que fazer tudo por vocês Clica aqui na playlist do Aline Responde E assiste todos os vídeos logo de uma vez, tá bom? Ah, deixa o seu like, se inscreve neste canal E ó, comenta aqui embaixo Deixa a sua dúvida aqui pra eu responder no próximo vídeo Falou? Senão eu vou me retar com você BRSM99, não tem o nome, mas enfim Beijo pra você Diz, Aline, eu estou com uma dúvida Eu coloquei aparelho nos dentes Posso fazer sexo oral na minha namorada? Ela disse que tem medo de machucá-la Mas já garanti que não farei isso Coloquei esse aparelho tem duas semanas E já estou começando a me arrepender Ô meu filho, não se arrependa não Porque não tem problema nenhum você fazer O sexo oral com o aparelho Tanto o homem na mulher, quanto a mulher no homem Não tem qualquer tipo de problema Tá? Já usei aparelho muito tempo Já entrevistei outras pessoas também que tem aparelho Não dói, não tem nada Se por acaso você quiser amenizar a mão Prepara aí, caneta e papel na mão Bora, pega caneta e papel na mão Que eu vou dar uma dica de mestre Pra você Bora, pega lá Pegou? Pega chiclete Põe chiclete de menta Menta é melhor, menta é melhor Põe chiclete de menta E se você tiver aquele aparelho A contenção aqui embaixo Ó Você bota o chiclete aqui Mastiga, lógico, né? Mastiga, mastiga, mastiga Faz a goma Ó, põe o chiclete aqui embaixo E vai lá e faz a prática Tanto a mulher, quanto no homem Se você tiver aquele aparelho daqui da frente O fixo Você pode também colocar o chiclete preso aqui Né? Pra poder fazer e não arranhar Quando você tiver no movimento Isso mais pra mulher Porque tem lá, ó Mulher faz felação É mais complicado Homem não, só é pauta língua Né? Então facilita mais Não tem muito o que ficar Mulher que mexe mais com isso aqui Enfim Mas Usa essa técnica do chiclete Depois me agradece Tá? Comenta aqui se funcionou ou não Rina Gomes Tenho muita dificuldade de manter a ereção Quando uso camisinha Testei vários modelos Nesses 12 anos de vida sexual ativa E nunca consegui superar o problema Tenho alguma dica É muito frustrante Viver assim Fico travando em falar isso com urologista Renan, meu bem Primeiro Fale, querido Se você tá falando comigo Fale com o seu médico Agora eu vou te dizer uma coisa básica O problema tá na sua cabeça Porque não tem nenhuma relação Colocar a camisinha, brochar Ou não tem prazer Pelo contrário A tecnologia tá tão avançada Dos cosméticos eróticos E principalmente da camisinha Dos produtos como efeito Que nem parece que você tá usando Então deixa de balela Porque isso pra mim é balela Vai tratar a sua mente Identificar o problema Porque isso Às vezes algum trauma que você sofreu Alguma situação que ia acontecer Que tá te levando a isso E fala com o seu urologista, né? Felipe Hilário A menina e mulher gosta de homem Muito safado Ou normal Qual a maneira certa De agradar a ela? Seguinte, Felipe Isso depende Eu não posso falar Porque o que pode ser bom pra mim Pode não ser bom pra outra mulher Mas assim O que a mulher em geral gosta É de um homem de iniciativa Um homem de atitude Que é muito diferente De um homem de pegada Eu tenho até um vídeo Do que é o mamão da porra Você assiste aqui Veja e vê se você se identifica Mas a questão é Caras que tem atitude A probabilidade de conquistar Uma mulher é muito maior Então o que é ter atitude? É você chegar a dominar Saber pra onde você vai levar ela Comprar um determinado tipo De presente que ela gosta Se interessar pelo que ela gosta Observar como ela se veste Ter um papo bacana Então isso é que é ser atitude Então as mulheres preferem Caras que sejam assim E não necessariamente safadão É óbvio que vai ter mulher Que gosta de um safadão Como é óbvio que tem mulheres Que gostam dos caras mais quietinhos Mas na dele, enfim Isso vai depender de gosto E gosto é igual Aquele negócio Cada um tem um ser W.J. Santos diz Como faço uma menina ficar grávida De um filho homem? Agradeço Meu amor Eu não tenho bola de cristal Eu não sou vidente Escriváis la pregunta En una hoja de papel La formuleis em voz alta Mientras estáis barajando E saquéis Una sola carta Eu não tenho nada assim Peraí Bota aí Bota aí Bota um negócio aqui Ali no espiritual Vamos tentar descobrir Vou fazer uma macumba Acorda meu bem Isso é tudo mito Mito Cultura popular De que as pessoas dizem Que Ai o menino tem uma barriga pontuda A menina tem a barriga mais redonda Enfim Meu bem Vai fazer filho Vai Para fazer filho Que isso é o melhor Se vai sair menino ou menina Só o universo O cara lá de cima Deus O que você acredita Que vai dizer Tá bom? Mas por enquanto Eu não sou cientista Nem geneticista Assim fala? Que trabalha com genética Para poder saber Qual o DNA Que vai dar isso Que vai dar aquilo Não sei Miguel Alencar Ali eu e minha namorada Temos uma ótima relação Inclusive sexual Porém Na posição de 4 Ela sente bastante desconforto De resto É tudo ódio Mas como essa É a minha posição preferida Queria saber O que poderia estar acontecendo Meu pênis tem um comprimento normal E aí ele vai Tá Querido É o seguinte Algumas posições Também são desconfortáveis Para determinadas mulheres Porque Algumas mulheres Tem o útero mais baixo E isso pode incomodar Então se Ela se sente desconfortável Na de 4 A melhor coisa que eu tenho a dizer É pergunte a ela Porque ela não gosta E se ela não gostar E você gostar Vai ter que ter um consenso Uma conversa aí Para ver Hora vai De 4 Hora não vai Então a melhor coisa Que você tem que fazer É realmente perguntar E entrar em um consenso Para que essa relação Seja satisfatória Para os dois Tá bom? Agora A posição é algo muito específico Você vai ter que fazer Vários testes Para ver o que vale E o que não vale Às vezes O que você estava Com a mulher legal Passou para outra mulher Ficou pior Então é tudo tentativa E erro Para vocês Irem se encaixando Porque o corpo se encaixa Então o legal é conversar Para ver o que vale O que não vale Se assim está bom Se não está Então vai testando aí Para ver o que é mais confortável Entendeu? E espero que dê tudo bem Que dê tudo certo Nesse encaixe Agora o que não vale É você forçar A barra Para que seja Aquela posição Só porque você gosta Porque aí não dá E mulher odeia isso E tem muita mulher Que fica de boca calada Não é para ficar de boca calada Fala que não gosta Que essa posição Não é legal para você Entendeu? E aí vai ser bom Aproveitar os dois juntos Né? Não tem melhor coisa Do que ó Um ralo e rola Onde os dois Podem sentir Sempre prazer juntos Né isso? Lembra que o bom da vida É a masai Grosar Gozar Deixa a sua pergunta Aqui embaixo Para o próximo Aline Responde Põe a tag Aline Responde Para visualizar Porque são muitas Muitas mensagens Beijos Fui E aí Põe a tag Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto